Derrota brasileira no tiro com arco. Esperança de medalha para o Brasil, Ana Luísa Caetano enfrentou a francesa Lisa Barbelin pelas oitavas de final neste sábado. Em uma disputa equilibrada, ela acabou eliminada por 6x2. O resultado iguala o melhor de uma brasileira na história do tiro com arco, repetindo o de Anne e Marcele dos Santos na Rio 2016. Na categoria esquife simples do remo, Lucas Vertain e Bia Tavares ficaram em terceiro na final C de suas provas. Eles terminaram em 15º lugar geral no ranking. Nos 100 metros rasos, Eric Cardoso fez um tempo de 10 segundos e 35 centésimos e Paulo André Camilo terminou a bateria com 10 segundos e 46 centésimos. Os dois não conseguiram a classificação para a final da prova mais nobre do atletismo.